Eu quero pedir o seu voto para as VTECs e FATECs, para o Ensino de Tempo Integral, para o Crest Escola. Eu quero o seu voto para o Bom Prato, para o Bolsa do Povo e para o Poupa Tempo. Para o ZAMIS, para a Rede Lucimontoro e para o Butantan. Eu quero o seu voto para as câmaras nos uniformes da polícia e para a Operação Sufoco. Eu quero o seu voto para as 8 mil obras em andamento, para o Novo Rio Pinheiros e para as novas linhas de metrô. Eu quero o seu voto para seguir avançando, para seguir em frente e em paz. Obrigado.